A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Após matéria exibida pela Lagoa TV na última segunda-feira, 8 de maio, sobre o pedido de providência do vereador dos democratas Eduardo Sinchen, referente ao cercamento do cemitério municipal, o prefeito Silvio Rafael entrou em contato com nossa redação e expôs a sua versão sobre este assunto. Bem, o cemitério é apenas mais um dos problemas que a comunidade tem. Na verdade, se deve muito à falta de segurança. Todo mundo sabe o que está acontecendo hoje com a falta de efetivo na Brigada Militar. É uma luta constante. Eu lembro de reuniões desde 1995, quando a gente começava a perder aqui o número de brigadianos da nossa cidade. Já havia naquele tempo um movimento, e eu participei desse movimento, tentando buscar gente para trabalhar aqui. E de lá para cá, a coisa ficou mais grave ainda. Perdemos mais pessoas. Então, a gente não tem o policiamento ostensivo na rua. O que aconteceu? Lá em 1995, já não tinha mais muro no cemitério de Tapes. Eu tenho meus entes queridos todos ali. A gente já via naquele tempo depredação. Então, isso não é novo. Isso, pelo contrário, isso aflorou ainda mais com o índice de crack, de outras drogas aí, que começaram a surgir no município. E automaticamente essas pessoas, até morando no cemitério, havia pessoas que moravam no cemitério. O que foi feito aí já depois na minha gestão? Nós tiramos os veladores de vários lugares de pontos cruciais e perigosos e colocamos monitoramento por câmeras. Começamos com as escolas, com os prédios públicos e tal. Nós temos planos de fazer isso também no cemitério. Mas não basta isso. No cemitério, nós estamos fazendo um licenciamento, inclusive, porque não tem mais lugar para colocar as pessoas que falecem aqui para colocar no cemitério. Tem poucos lugares. Então, a gente está criando uma expansão do cemitério para um lugar onde eram os bombeiros voluntários, aquele prédio onde era a fábrica de canos. Nós temos planos de colocar mais para frente isso e mudar a capela de lugar. Mas eu chego num ponto pior de analisar ainda, que é a falta de dinheiro. Tapes não é uma ilha. E eu repito isso sempre, tapes é muito ligado principalmente ao repasse federal e ao Estado, que não vem fazendo a sua parte. Nós vamos absorvendo os serviços. Ao mesmo tempo que a gente está absorvendo os serviços, eu não posso deixar de atender as pessoas que estão vivas no nosso hospital, na nossa saúde, para dar atenção aos nossos entes queridos, que são os nossos entes queridos, mas eu não posso tirar o dinheiro do atendimento da saúde, da educação ou da assistência social e colocar ali agora nesse momento. Existe uma ação civil pública movida pelo promotor, que o promotor, esse promotor que nos colocou essa ação civil pública, abriu e nós estamos nos defendendo, porque o que ele quer ali? Isso é exatamente o que o vereador quer. Por exemplo, o muramento, fazer o muro do cemitério, o georreferenciamento de todos os túmulos, iluminação e guarda 24 horas. Eu agora obrigatoriamente tive que colocar um guarda das 7h às 1h da manhã no hospital, obrigatoriamente para dar mais segurança para os médicos, imagino eu colocar um guarda 24 horas no hospital, lá no cemitério. Então isso é o orçamento. O que eu faço? Eu atendo as pessoas de necessidade de doença, de viagens a Porto Alegre, ou eu vou atender um muro que está caído lá há décadas? E que se eu fosse seguir a lei, eu teria que afastar esse muro 30 metros da sanga, porque foi mal concebido esse cemitério ali, aí eu afasto 30 metros e o que eu faço com exumar aqueles cadáveres e colocar ele em outros lugares e onde eu coloco? Então a questão não é simplesmente tu querer fazer, mudar o sentido do cemitério. Nós estamos investindo em crianças, para que as crianças não caiam nisso que está acontecendo ali agora. Só que é um atendimento de longo prazo. Nós temos escola de circo, nós temos fábrica de gaiteiros, nós temos projim, nós vamos aprofundando o sentido de mudar o próprio ensino nas escolas, para tentar que essas crianças hortas comunitárias, onde elas estão aprendendo a comer, onde estão aprendendo a fazer aquilo que não faziam antes, de valorizar a planta. Então nós estamos tentando fazer isso, para criar uma nova comunidade. Eu não sei, eu fui vereador e não usei esses artifícios para me promover. Na verdade tem como se promover de uma outra forma. Eu acho que se tu ajudar a comunidade com ideias, no próprio sentido público da coisa, tu tem um outro jeito. Governo nenhum pode viver sem oposição. E eu lovo a oposição. Porque sem oposição tu é um governo vegetativo. Nós temos que ter oposição. E eu lovo a atitude do vereador fazendo essa provocação. Mas essa provocação tem que ver com dinheiro, com recurso. Com recurso público a gente tem a obrigação. E aqui estou eu nessa cadeira, sendo gestor e tendo a obrigação de saber onde eu vou investir. Por enquanto eu estou indo na primeira necessidade. Está dentro dos nossos planos do cemitério, mas é um plano de médio e longo prazo. Porque eu não peguei, não foi agora que aconteceu aquela queda do muro. Talvez esse muro tenha caído lá quando o pai do vereador ainda era prefeito. Então eu não posso arrumar tudo isso em 4, 5 anos. Com certeza eu vou fazer o que é possível e dentro daquilo que eu também estou me defendendo da estação civil pública. Eu não tenho recurso para fazer isso que o promotor quer. Então eu preciso de prazo, eu preciso de tempo para exatamente adequar e atender exatamente aquilo que os nossos entes queridos queriam. Que tenha ali um repouso tranquilo e que não aconteça mais o que vem acontecendo. Eu sou totalmente a favor de fazer isso, mas com recurso.